Olá pessoal, André Oliveira, oficial na área, uma aula hoje de aeróbica brutal para você queimar bastante calorias, ok? Mais ou menos 400 calorias, vamos comigo, acompanha o que eu vou falando, vai no meu ritmo e vamos dançar, ok? Prepara, flecha o joelho, contrário abdominal, nos caixa os ombros, prepara, 4, 3, 2, toque, toque, vou fazer o aquecimento, você vai curtir essa aula, preparei esse pessoalmente para você, 4, 3, braço direito, 2, subiu, Alonga bem o braço, quanto mais forte você quiser, mais queima a calorias, mais 2, 4, 3, 2, ok? Dois braços, muito bem, longa as suas costas, mantém o ritmo, estamos em 145 batimentos por minuto, Quatro, três, dois, para o braço, muito bom, inspira e expira, aperte o foco, tensão, troca, Quatro, três, dois, as duas, mais dois, oito, mais dois, oito, Mais quatro, quatro, três, atenção com os seus pés, junta os pés, isso, deixa o cotovelo mais ou menos alinhado com o ombro, mantém o ritmo, fecha e abre, Vai queimar os ombros, vai queimar os ombros, quatro, três, dois, só, Quatro, três, queremos dois, 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 um, oito, o braço só, Quatro, três, dois, 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 um, oito, 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 o Levanta bem o joelho Soca direito Direita, 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 direita Olha o braço Fazer o gratuito Vai Lá três Passo, aeróbica Quatro, três, dois, quatro, três Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Mais quatro Passo, presta atenção, vai Volta, fica Fica, quatro, três, dois Vamos lá, vem Fica Quatro, três, dois Vamos Fica Quatro, três, dois Mais uma Atenção Traço Um, dois, três, quatro Dois Mais uma Última Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Fica Cinco, seis, sete, oito São três Fica Cinco, seis, sete, oito Fica Se você não puder saltitar Marcha Ó Ok? Não força o seu joelho Nem a sua coluna É claro que saltitar Simba Mais na olhinha Cinco, seis, sete, oito Essa coisa é fácil Ó Braço Simba Tranquilo Cinco, seis, sete, oito Fica boa Abasta bem Fácil em B Chama fácil em B Mais um B Ó Um Última Lembra do primeiro Fica Mais uma vez igual Vamos lá Vamos lá Fica Quatro Três Passa em B Vá Cinco, seis, sete, mais uma Primeiro Vamos lá Perna direita Passa em B Vá E aí Cinco, seis, sete Atenção Esquerra Como é que está Agora Vamos construir tudo igual Não para Vamos construir tudo igual Para o outro lado E depois Para finalizar Vamos juntar os dois lados Sim ou não? Vamos lá Percebe só Vai Fica Fica Quatro Três Dois Mais um Fica Quatro Três Dois 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 Trabalha bem o braço Mais uma Quatro Três Dois Quero tudo igual Mais quatro Vezes Vamos lá Memorizar bem Trabalhar o tico e o té O tico e o té Quantas faltam? Faltam duas Estou atento Última Agora Pé de esquerda Pá 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 Fica Pá Sim V Esquerda Sim Seis Sete Só para lembrar Se você não pode saltitar Vai só marchar É a mesma coisa O tempo é o mesmo Fica Mais duas iguais Última Agora Quero o braço Lembra? Cinco Seis Sete Sete Cinco Seis Sete Já quebamos aí umas 150 calorias É muito bom É meio almoço Fácil Atenção Primeiro Esquerda Quatro Três Dois Vamos lá Baixo 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 em B Vem, vem, vem Fica Se Sete Primeiro Esquerda Vem, vem O braço O braço bem reto Fica Quatro Três Mais uma Vem, mais uma Mais uma Vem, passa em V Primeiro Cinco Cinco Sete Sete a música, 5, 6, 7, ok, marcha direita, então como é que foi, eu acho que é fácil, vou só relembrar, começo para a direita, o primeiro passo, faço duas vezes, faço passo em V duas vezes, vou para a esquerda duas vezes, passo em V, esquerda duas vezes, simples, vamos, vai comigo, vai, prepara, o que você consegue, marcha, 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 4, 3, 2, 1, bora, primeiro, Passa em V, direita, vem, 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 aí, fica, 5, 6, 7, que não pode saltar a marcha, suba igual, para a esquerda, vem, fica, 4, 3, 2, mais um, como é que agora, V, V, esquerda, alonga minhas costas, saltinho, 5, 6, 7, O primeiro, direito, 5, 6, 7, Oi, sorry, vá, me empolguei, 4, 3, 2, bora, eu também erro, oi, claro, fica, 5, 6, 7, Não vai redimir Primeiro, vamos Quatro, três, dois, mais um Já ardei seu ombro? O meu já arde Quatro, três, V com a esquerda Cinco, seis, mais uma Primeiro Bora Fica, quatro, três, dois, mais Tá muito bom, vamos lá Passem bem, direita Cinco, seis, sete Cinco, seis, sete Fica, quatro, três, dois, mais um Passem bem Vem Ui, já ardei, vai demais meus ombros Primeiro, vem 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 Seis, seis, sete Segura Fica, dois, três, dois, mais um Tchau, dois, mais um Tchau, três, dois, mais um Quatro Três Dois Mais oito Oito Sete Seis Cinco Mais quatro Quatro Três Dois Uh Isso aqui, pegamos os halteres Ou saco de feijão, ou saco de arroz Como quiser, tá? Pega lá Isso, lado pro outro, ó Lado E Quatro Três Dois Alonga o braço Alonga Isso Não é preciso estender todo o braço Esticar tudo Fletido Boa Ó Agora trabalha mais as pernas Embaixo em cima Embaixo em cima Quatro Três Dois Mais oito Mais oito Vá Vamos tentar não parar, ok? Mas se não conseguir Pode parar Respirar Paro o vídeo Toma água E continua Sim Respeita sempre O seu corpo E atenção O aviso No início Do vídeo Se você não está com condições De fazer exercício físico Consulte sempre O seu médico Muito bem Só mais oito Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Trabalha os ombros Dois Agora Fecha o pé Fecha o pé Fecha Volta Braço direito E Em cima Em cima Toca o pé no outro Toca e volta Isso Lá em cima Boa Boa Ombro anterior Cima E volta Cima E volta Cima Quatro Três Dois Atenção Quero os dois braços pra cima Cima E volta Cima E volta E volta Cima Antiga Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, atenção, direita atrás, e flat, o joelho, cotovelo para cima, estende e volta, estende e volta, uma boa postura, alonga as costas e volta, estende, agora para trabalhar a perna, mais embaixo, oito, sete, seis, tríceps, cinco, não mexe o cotovelo, não mexe o ombro, só mais oito, vamos lá, oito, sete, seis, três, cinco, quatro, três, boa, dois, atenção, o pé um pouco mais para trás, pé direito, desce, alonga as costas, tá, não deixa curvar não, alonga, quatro, três, dois, mais oito, mais oito, mais oito, oito, sete, alonga, olha para frente, mais quatro, quatro, vai começar a suar, três, começar a queimar, dois, voltou, flat o joelho, agora, rena e volta, fica aí, fica aí que eu vou mostrar de lado, ó, flat o joelho, alonga as costas, não para, puxa, boa, atenção a postura, não vamos ficar assim, tá, e nem assim, ó, vamos lá, quem quiser trabalhar mais perna, lá embaixo, e contrai o seu abdominal, boa, só mais oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e o outro lado, sem parar, e estende bem o braço, palma da mão para cima, vamos lá, longa bem as costas, sempre no ritmo, pessoal, para a aula ficar intensa, não é necessário ter muito peso, mas tem que ser contínua, sim, vamos lá, estende bem o braço, para atrapalhar mais perna, embaixo e cima, quatro, três, dois, atenção, seu braço esquerdo, e cima, volta, olha só, o seu braço esquerdo, e cima, volta, olha só, aí, uma boa postura, não é preciso olhar para mim direto, tá, porque eu vou avisando quando o exercício muda, não se preocupe, concentra aí no seu exercício, mais quatro, quatro, três, dois, atenção, uns dois para cima, vai, estende, volta, toca o pé, toca o pé, esse bom trabalho para o ombro, também abdominal, porque é preciso muita força para manter o corpo reto, e também pernas, mais oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, ok, vamos atrás, flecha então, perna esquerda, flecha, flecha, sobe o cotovelo, bora, estende, estende, não deixa o braço mexer, não é isso não, tá comigo ou não, tá, e aí, ó, mais embaixo para trabalhar mais perto, entende, e, e, vai queimar o tríceps, três, é o músculo do tchauzinho, né, quatro, três, dois, bora, volta, flecha o joelho, sobe e volta, e, sobe e volta, contrai o abdominal, alonga bem as costas, cima e volta, agora se quiser, você pode conjugar a respiração, ó, mostrar mais perto, ó, não é preciso o braço, subindo tudo, solto, mole, é rígido, ó, o cotovelo não mexe, ó, e, cima, cima, bora, bora, quatro, três, dois, e, fica no meio, e, sobe, 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 puxa, olha só, não mexe aqui o braço todo, e, cima, 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 oito, sete, seis, cinco, quatro, três, queima, dois, um, coloca o peso no chão, ok, agora, afasta bem as suas pernas, deixa o calcanhar alinhado com o joelho, contrai o seu abdominal, encaixa as suas costas, vamos trabalhar a perna, desce, um, dois, três, e sobe, 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 desce, um, dois, três, e volta, vai tudo bem aí, bora, desce, mais uma, agora, quero licença, fica, 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 força, força, lá embaixo, aperta os músculos, aperta o abdominal, alonga os ombros, ó, não deixa caído, nem sobe pra cima, e, oito, sete, seis, tá queimando, cinco, quatro, três, dois, um, Boa, 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 galera, dá uma alongada, dá uma alongada, já trabalha o equilíbrio, ótimo, o outro lado, bora, excelente, muito bem, agora, quero um minuto pra cada lado, vira assim, ó, vamos usar com a perna esquerda, flat a perna direita, quero um minuto, hein, vá, puxa, 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 um minuto, vai com a música, alonga as suas costas, ótimo trabalho cardiovascular e pernas, puxa, vamos nessa, vamos nessa, quero força, energia, energia, ui, faltam 20 segundos, tá queimando aí, é pra queimar, 10 segundos, 4, 3, 2, e troca, 1, o outro lado, o outro lado, 4, 3, 2, e puxa, puxa, eu sei que você consegue, vá, eu costumo dizer nas minhas aulas, que o resultado é proporcional ao esforço, ok, então se você quer bons resultados, tem que trabalhar, vamos lá, alonga as costas, maravilha, 15 segundos, yes, 4, 3, 2, 1, boa, 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 solta um pouco, solta um pouco, solta um pouco, solta um pouco, voltei para você pegar o peso, sim, vamos lá, pegue o solteres aí, excelente, agora, flat, o joelho contrai abdominal, agora é importante por causa da coluna, queira aqui, sobe, sobe, desce, cima, embaixo, é só fazer aqui um quadrado, e volta, como outro lado, atenção, atenção, a postura errada, eita, nois, fecha, contrai, contrai, cima, embaixo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bora, 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 pessoal, cima, baixo, solta um ar, Fica e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Mais 8, 8, é só dançar, 7, a dor é psicológica, 4, 3, 2, 1, volta aqui ó, vai fazer o martelo, martelo tá, é esse aqui ó, cima, baixo, atenção a postura ó, cima, baixo, fecha bem o cotovelo, vou mostrar aqui ó, cima, volta, tá, olha, não liga não, se você só consegue fazer sem o peso, tá, isso é com você, se o outro, o seu amigo faz com mais peso, o seu amigo faz com halteres com mais peso, não resta nada, faça o seu trabalho, se é um quilo, é um quilo, certo? Se você repetir essa aula na quarta ou na quinta vez, aí tente aumentar o peso, já há condições musculares pra isso, enquanto isso, faz o seu, 4, 3, 2, boa, flete o lado, lado, presta seção aqui ó, não é preciso mexer o corpo todo, sim, flete, desce, desce, Abre bem o peitoral, contrai o seu abdominal, quanto melhor a postura, melhor o resultado, vamos, desce, 1, 2, 3, 2, atenção, quero 2 tempos, 2 tempos, 2, 2, Vamos lá, mais embaixo, 2, último, agora pessoal, quero 4 tempos, 4 tempos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 4 4 4 Perfeito Última Agora, mais rápido, vá Desce E 1 Olha só, quero que você escreva aqui no comentário Como é que foi a aula Isso é importante Quero saber todo mundo que fez a aula Vai pro seu gosto aí E vai pro seu comentário Como é que sentiu a aula Como é que ficou no dia seguinte Se ficou legalzinho Ou se ficou estragadão Vamos embora 4 3 2 E Boa Pessoal, peso no chão Legal Agora Deixa os pés afastados Na linha Aqui do seu quadril Sim, temos aqui O quadril E eu vou levar os glúteos lá pra trás Como se fosse estar numa cadeira Prepara Dois tempos 1 2 Volta 1 2 Desce 1 2 Continua Vou mostrar de lado Desce 1 2 Muito bem Cada um vai descer o quanto consegue Se for só isso Tá ótimo Se você começou agora Desce pouco Se já tá habituado Habituado a trabalhar mais forte Pode descer mais Trabalha mais glúteos Desce Desce Bora 2 1 2 Força Olha Quero 32 insistências 1 2 3 4 5 Começa a rezar Vai doer Mais 8 8 7 Olha a mãozinha pra rezar 4 3 2 Mais 16 8 7 6 5 Alonga as costas Mais 8 Mais 8 8 7 6 5 4 3 2 Yeah Expira aí Olha Bebe uma água Eu espero Tá tranquilo Hidrata Hidrata legal Eu espero Depois dessa aula Faça uma aula de dança Lá comigo Vou deixar o link aqui também Tá bom? Pronto No final Vou deixar um link pra você fazer uma aula de dança Pra descontrair Sim? Tá bebeu água? Legal Agora Vamos pegar o colchonete Ou a toalha Uma manta Ou o que você quiser Olha só Vamos deixar o calo penhar Aqui Ou o palmo do glúteo Sim? Alinha o joelho com o ombro Sobe Braço pra trás Sobe Um Dois Desce Um Dois Sobe Um Dois Bora pra cima Contrair 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 legal Tem que sentir a contração Aqui Parede abdominal Reto abdominal Sobe Vamos fazer o que? Não Brinquadeira Vamos lá Sobe Olha Não empurra o pescoço Não faça isso Se não amanhã você vai sentir uma dor terrível no pescoço Mantenha uma postura reta O queixo nunca encosta no seu Dentural Sobe Um Dois Última Agora quero cotovelo no joelho Cruza 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 Boa Cotovelo no joelho Sem parar Sem parar Curta o som aí Boa 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 Mais oito Oito Sete Solta o ar em cima Inspira Quatro Quatro Três Dois Ok Encosta Escolta Do chão Perna Para cima Descanse O pescoço Bora Para a perna Alonga Alonga Troca Não deixa a base das costas sair do chão Tudo no chão Mais rápido Presta atenção Não faça bicicleta Alonga Estende Volta Olha a cabeça Reta Vamos trabalhar Completamente Aqui Ombro no chão Então levanta O Já está sentindo E o seu aí Vai Olha aí Chama seu marido Chama sua mulher Para fazer essa aula Não faça sozinho Chama uma galera Chama seus amigos Como várias pessoas É mais legal Dá mais motivação Vai Quatro Três Dois Ok Esqueça um pouco Dez segundos Respira Excelente Vamos lá para cima Alonga bem as duas pernas Bem Estou suando Uau Presta atenção Se a perna começar a cair Dobra mais o joelho Flecha o joelho E está legal Mas o ideal é Alongar legal Ao máximo conseguir Puxa o pé Bem simples Puxa o pé Alonga Puxa o pé Alonga Pé Alonga Estende bem o joelho Quatro Três Dois E Inicio Boa Agora Braço atrás Sobe Contrai Fica Fica Vai fazendo aquilo Que você consegue Precisa parar um pouco Para o vídeo Bebe uma água E continua Sim Vamos lá Contrai 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 Yeah Quatro Três Dois E aí Sentiu Boa Mais um pouco Só Contrai Legal Agora Volta para cima Mantenha o joelho Fletido Afasta E volta Afasta E volta Quero dois tempos Um Dois Um Dois Aqui o importante Não deixe as pernas Cairem para frente Senão as costas vão levantar Sim Puxa Sim Dois tempos Um Vamos trabalhar aqui bem A parte interna da puxa Sim Essa parte aqui das mulheres Costuma ser um pouquinho mais clássica Do que nos homens Então Se fosse o caso Trabalha Mas os homens também tem que fazer isso Vamos lá Um Também é importante para os homens Mais duas Mais uma Agora Quero dezesseis direto Direto Dez Boa Quatro Três Olha a postura Dois Mais oito Mais oito Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Voltou Uh Vamos Contrair um pouco Legal pessoal Acabamos a aula hoje Depois vou ter Vou colocar outras aulas Para complementar essa Ok Fica ligado no canal Vamos fazer uma prancha Sim Mas eu também tenho essa aula Esse exercício E vou deixar o link Para vocês também fazerem A mais Tá Viramos Mas vamos fazer hoje Uma prancha bem feita Essa aqui O nome já diz Faça uma prancha com o seu corpo Tudo bem reto Erros comuns Bumbum para cima Ou Para baixo Cabeça para cima Não Tudo reto Se você ainda não consegue fazer essa prancha Faça essa aqui Joelho no chão Fica lá Fica lá Dá para dançar Vamos fazer um pouquinho da outra Subiu Contrai Aperta os seus glúteos Força Onde é Volta. Boa, sentamos. Legal. Vamos só alugar um pouco. Alonga a perna direita. Sim. Alonga bem as costas. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito importante. Põe o seu gosto aí se você gostou. Deixa sempre um comentário assim que você fizer uma aula minha. Porque eu vou explicar para as aulas do meu canal subirem no ranking. Para o YouTube sugerir mais e meu canal crescer. Quanto mais gostos e mais comentários e mais visualizações isso acontece. Tá bom? Então se você gosta do meu trabalho. Se essa aula te ajudou. Se essa aula te ajuda no seu dia a dia. Então dá uma força aí. Perde dez segundinhos. Põe o seu gosto. Deixa um comentário. André gostei da aula. Então André fiz a aula hoje. Me senti bem. A aula foi forte. A aula foi fraca. Eu também gosto de comentários construtivos. Tá bom? Trocamos a perna. Então pessoal. Vou deixar para vocês também aqui. Um linkzinho. Para quem quiser fazer uma aula de dança. Agora no final. E vou deixar também. O link para vocês complementarem essa aula. Quem não quiser fazer aula de dança. Pode complementar com mais abdominais. Tá bom? Vou deixar o link. Vai estar ali. Abdominais. Clique aqui. E você complementa esse treino aqui. Com mais abdominais. Certo? Vamos puxar as duas. Alonga bem as costas. Boa. Puxa mais. Abre o seu peitoral. Galera. O negócio é fazer. Algum exercício físico. Seja dança. Localizada. Aeróbica. Faça aquilo que você gosta. Com mais prazer. Uma boa alimentação. Evitar os fritos. Alimentos industriais. Embalados. Mais legumes vegetais. Frutas. Carne branca. E você vai ver que o resultado aparece. Muito rápido. Tá bom? Boa. 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 Puxa. Abre bem o peitoral. E vamos lá para cima. Devagar. Cabeça por último. Flete o joelho. Cabeça por último. A subindo. Boa. Braço lá em cima. Espreguiça mesmo. Espreguiça. Vamos lá atrás. Junta bem as suas mãos. Abre bem o peitoral. Boa. Boa. Inspira. Solta o ar. Vamos ao contrário. Mais uma vez. Inspira. Solta o ar. Vamos ao contrário. Mais uma vez. Vamos ao contrário mais os ombros. O corpo todo. Quero só mais um para acabar. Inspira. E agora solta rápido. Vamos ao contrário. Vamos lá. Abre. Para a Khan �ín. Abre. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.